Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, no último dia 23 de maio, o governo reduziu em mais 10% a alíquota dos códigos tarifários de nomenclatura comum do Mercosul. E um dos produtos afetados entre os mais de 6 mil está o leite. E no início do ano, a Companhia Nacional de Abastecimento também fez uma previsão de queda nos preços do leite ou da cadeia dos lácteos ao longo de 2022. E agora que a gente está chegando no meio do ano, será que essa previsão se confirmou até aqui? Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje o Roberto Yank, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a AbraLeite, que está aqui conosco. Roberto, muito obrigado pela gentileza da entrevista. É um prazer recebê-lo. Um prazer estar aqui, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Oh, prazer é todo nosso. Olha só, Roberto, eu falei duas coisas logo no início. Vamos começar pela primeira, que é aquela questão da previsão da Conab de queda nos preços. Estamos chegando aqui nos primeiros seis meses, completando aí o quinto mês do ano. Isso se confirmou? Essa previsão está confirmada ou não? Não, não se confirmou. Os preços subiram recentemente. O leite não tem um aumento tão grande como de outras commodities, como de outras proteínas animais, como o ovo, como o frango, especialmente o frango, que são produtos como a carne também, que conseguiram capturar valor da exportação. O leite é puramente de mercado doméstico. O leite vem com uma trajetória muito difícil, porque é o quarto trimestre em queda de produção. Então, os preços hoje têm um patamar mais alto do que no começo do ano, têm uma remuneração melhor para o produtor, obviamente agora num patamar baixo, mais baixo do que anterior, de oferta e procura. Existem fatores, quer dizer, que levaram? Você falou aí que a questão da demanda internacional também... Mas a gente sabe que a capacidade de compra aqui interna do público, do mercado nacional, também ela baixou bastante. Isso tem alguma coisa, tem alguma relação com essa manutenção dos preços, com a não confirmação de uma previsão negativa da Conab, por exemplo, no fim do ano? Bom, na verdade, tudo começou com uma queda de consumo. Quer dizer, muita gente hoje não tem condição de tomar leite, de comprar lácteos, especialmente os produtos de maior elasticidade de renda, no caso os queijos e os iogurtes, não é? Então, o Brasil vem numa trajetória ruim já desde 2014, nesse quesito aí. Então, a importação foi... A primeira coisa que aconteceu foi a queda nas importações, isso deu um pequeno ajuste no mercado, mas o consumo continuou caindo, aí a produção veio caindo já nos três últimos trimestres de 2021, e de uma maneira muito forte, agora no início de 2022, com 10,5% de queda na captação das empresas, e o mercado está abastecido de leite, quer dizer, não entra leite importável, tem uma queda importante, então, obviamente, nós estimamos que o brasileiro esteja consumindo aproximadamente 17 litros de leite, a menos do que consumiu nos anos anteriores, e vinha numa trajetória crescente, muito forte, nos 40 anos anteriores a 2014. Quer dizer, essa não é uma notícia muito alentadora. Qual seria a alternativa, Roberto, neste momento, para que se mantivesse aí um equilíbrio, ou pelo menos não nos permitisse que caísse ainda mais o consumo, e o produtor consiga se manter, porque a gente sabe que tem a questão dos custos, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco também, que estão bastante elevados, não é? Olha, a gente tem que estar preocupado agora em não desestimular mais ainda a cadeia de produção de leite. É uma cadeia que sofreu com a inflação do agro. Esse assunto do preço das commodities internacionais, principalmente o milho e soja, que acabaram contaminando também todos os pontos de energia e proteína das rações brasileiras, polpa cítrica, DDG, refinazil, quer dizer, não tem nada barato no mercado hoje. Então, eu vejo que a única solução que realmente amenizaria esse problema seria um choque de oferta, um choque de oferta de grãos. Mas nós temos a guerra, nós temos a questão do petróleo, nós temos a questão da energia. Então, não dá para dizer que existe uma luz no fim do túnel por enquanto. Inclusive, nós fizemos uma safra mais barata no ano passado, em 2021, e vamos fazer uma safra muito cara agora em 2022. Quer dizer, aplicar a tecnologia no negócio agricultura para produzir forragens para o gado, hoje com preço de defensivos e fertilizantes, mostra que nós vamos ainda ter um ano de efeito colateral dessa safra cara que nós vamos fazer nos preços do leite. Fazer qualquer coisa que iniba esse processo, como baixar, por exemplo, tarifa de lácteos para importação, vai desestimular ainda mais a cadeia produtiva brasileira, que depende exclusivamente do mercado doméstico. Então, é um ponto fora da curva, muito grave o momento que a gente vive, e as coisas só estão ajustadas porque a queda de consumo e a queda de produção estão equilibradas, mas ambas num patamar muito mais baixo. Eu imagino que a recuperação da economia, de alguma forma, também deva vir a impactar. Quer dizer, vocês têm uma expectativa de que haja uma retomada ao longo do segundo semestre? A gente está vendo aí, por exemplo, que a previsão, pelo menos dos analistas, é que a pressão inflacionária continue bastante. Há uma dificuldade em relação ao próprio clima político, em razão das eleições que se aproximam. Tudo isso acaba impactando no mercado de vocês. Sim, isso seria um alento, seria uma situação boa. E nós temos um outro alento que talvez tenha um bom impacto no segundo semestre, que é a queda do câmbio. Se a gente analisar que o câmbio do ano passado estava lá em 5,60, 5,50, e hoje nós já estamos a 4,70, esse impacto, então, ele é muito positivo para o consumidor, porque o leite que entra entraria mais barato e, eventualmente, as nossas referências em dólar da CBOT também mostrariam custos melhores, inclusive para os fertilizantes. Se a guerra acabar e se o fluxo de navios começar a operar de novo, quer dizer, são alentos para melhorar esse panorama do futuro próximo. Roberto, você traçou uma linha diferenciando, por exemplo, as commodities, o milho, o trigo e tal, que tem um fluxo internacional surpreendente, impressionante, aqui do Brasil. Por que nós não conseguimos colocar o nosso produto no exterior? Falando a respeito dos lácteos, é claro. Pois é, os lácteos, primeiro, tem um comércio mundial muito pequeno, quer dizer, quando a gente vê que a Nova Zelândia, que é um país tão pequeno, detém uma parcela importante do consumo de leite do mundo, a gente vê que o consumo é pequeno. Mas com o crescimento da China e da Ásia e principalmente a Oceania atendendo a demanda da Ásia, o que sobrou aqui para o Brasil, que são mercados muito marginais, então a gente atende eventualmente a Argélia, alguma coisa da África e atendia aqui a América do Sul, especialmente a Venezuela. Mas com a quebra da Venezuela, o Brasil ficou muito restrito. Então, o novo mercado brasileiro é o acesso a mercados mais sofisticados da Europa e eventualmente dos Estados Unidos, especialmente com os queijos. O Brasil fez um belíssimo trabalho com queijos recentemente, queijos nacionais aqui, selos artesanais, o selo arte, e ganhou vários prêmios na França. Então, esse é um início de um trabalho de venda de valor agregado, de mercados mais exigentes para o leite brasileiro. Mas, obviamente, ainda muito incipiente, quer dizer, os volumes são muito pequenos. E o Brasil, tradicionalmente, é importador líquido de lácteos, especialmente porque o Brasil cresce a uma taxa muito grande o seu consumo e também a sua produção. O Brasil cresceu nos 20 anos anteriores a 2014, cresceu 5% ao ano ininterruptamente, cresceu 100%, tanto o consumo quanto a produção entre 94 e 2014. A mesma coisa aconteceu nos 20 anos anteriores, entre 74 e 94. Então, um país que cresce pelos últimos 40 anos ininterruptamente a uma taxa de 5% ao ano e duplica a sua produção a cada 20 anos, ele, de repente, enfrenta a crise de 2014 até 2021 com crescimento zero que o Brasil consumiu e produziu em 2014 o mesmo leite de 2021. E agora, de repente, a gente tem uma queda muito importante na produção e também no consumo do Brasil. Então, esse mercado é muito desafiador para uma cadeia ainda tão amadora como é o caso do leite. E aí, nesse caso, nesse contexto, a exportação fica em segundo plano. Isso não quer dizer, Leandro, que não exista um cluster importante. Hoje, a gente estima que os 15 maiores laticínios brasileiros sejam responsáveis por 50% da produção formal do Brasil, mas com apenas 8% dos produtores. Então, existe um núcleo de aproximadamente 80 a 100 mil produtores de leite que já são responsáveis por 50% da produção formal e certamente esse será o futuro do leite do Brasil. Produtores com maior escala, com muito mais profissionalismo, especialmente com muito mais qualidade e aí sim o Brasil vai estar apto para o mercado de exportação, para entrar nesses países que têm maiores barreiras de qualidade, barreiras sanitárias ao leite brasileiro de hoje. Me chamou a atenção, você falou um crescimento de 20% nos últimos 20 anos, não é isso? quer dizer, o setor cresceu significativamente, mas na mesma medida que a gente viu nos últimos anos, foram alguns produtores não tão tecnificados que tiveram que deixar a atividade. Como você interpreta esse movimento, Roberto? Bom, o Brasil foi muito incentivado durante muitos anos, principalmente por programas Pronaf, Agricultura Familiar, então programas de cunho social a produzir leite. no meu entendimento isso foi um erro, porque o leite é uma atividade desafiadora, complicada, sacrificante, então não deveria ter sido feito nesse formato na minha opinião. Agora, o mundo inteiro passou por isso, os Estados Unidos tinham 2,5 milhões de produtores em 1950 e hoje tem menos de 25 mil produtores, quer dizer, esse processo de consolidação no setor primário é inexorável no leite, porque as fazendas precisam ficar mais eficientes, precisam ganhar escala e qual é o grande entrave do leite brasileiro? É o frete primário de captação, quer dizer, o país é enorme, continental, tem leite praticamente em 100% dos municípios brasileiros e esses caminhões têm que andar muito em pequenas unidades de produção para captar esse leite. Então, o grande volume de dinheiro fica na estrada desse frete primário e isso não é bom para o setor, não é bom nem para o consumidor. Então, de fato, tem que haver essa consolidação para que a gente ganhe eficiência nesse processo de captação de leite, os caminhões tanque passam a andar com tanques cheios, porque hoje o caminhão anda com poucas captações nas unidades produtivas e anda com muito ar quente no tanque. Então, isso também não é bom para a qualidade do leite. O correto seria o caminhão ir numa fazenda e completar um tanque, encher um tanque, uma boa parcela do tanque para não andar com ar quente dentro do tanque. Então, esse processo também vai beneficiar muito a qualidade do leite, independente desse produtor que está saindo do negócio ter qualidade ou não. O próprio processo atrapalha hoje toda a eficiência da captação primária de leite no Brasil. Se é inexorável esse processo de enxugamento, isso tem acontecido em vários setores, o que o produtor que vai precisar fazer essa atividade ele vai precisar fazer, Roberto? Olha, basicamente, o produtor ele precisa de mais horizonte para poder investir e o produtor, eu digo sempre, eu não uso a palavra pequeno produtor porque eu acho que ninguém merece ter chamado de pequeno produtor, mas um pequeno proprietário de terras ele pode ser um grande produtor. O leite é uma atividade que permite que você produza 15, 20, 30, 40, 50 mil litros de leite por hectare com eficiência. Então, um produtor de 5 hectares ou de 10 hectares ele pode ser um produtor de 500 mil litros de leite por ano com eficiência. O que esse produtor precisa ganhar é em profissionalismo e em eficiência. Ele não precisa ser um grande proprietário de terras, mas por ser um pequeno proprietário de terras ele não precisa ser um pequeno produtor. Esse eu acho que é o ponto mais importante. Bom, isso é importante e significativo. Agora, isso exige investimento, Roberto, para que se tenha de fato essa capacidade de investir na tecnologia, na tecnificação da fazenda, no resfriamento do leite que hoje já é feito pelos produtores, quer dizer, tem todo um procedimento, haveria necessidade de investir mais recursos no crédito para o produtor. Isso está acontecendo? Pois é, esse é um grande problema por dois motivos. Primeiro é o acesso ao crédito, mas o segundo é o horizonte que o produtor tem, porque falta um pouco de relação contratual mais sólida entre o produtor e a indústria. Então, se houvesse uma antecipação de preço, uma relação contratual mais amigável entre o produtor e a indústria, um compromisso maior, uma fidelização maior do produtor para a sua indústria e para o seu tipo de contrato com a indústria, ficaria muito mais fácil ele tomar a decisão de investimento e enxergar o horizonte. Então, uma coisa que atrapalha muito hoje é uma infantilização que existe aqui no setor dessas relações contratuais. As partes ainda estão num processo muito embrionário dessa relação contratual. no momento que isso melhorar, que puder melhorar, até com menos unidades produtivas, possivelmente a indústria vai sinalizar para o produtor o que ela quer e ela pode querer qualidade, volume, sólidos, qualquer diferencial que possa existir no leite, desde contagem de células somáticas, qualquer gordura, proteína, qualquer item, e vai mostrar para o produtor que é isso que eu quero de você, isso está no nosso contrato e o produtor vai ser estimulado a fazer isso. Neste momento eu acho que fica muito mais factível a questão do crédito, o acesso ao crédito e a possibilidade dele se profissionalizar na atividade. A gente sabe que a pecuária de cortes tem passado por um processo de melhoria genética dos seus rebanhos e tem trabalhado firmemente para isso. A pecuária leiteira tem focado nessa questão também, Roberto? Sim, a pecuária leiteira do Brasil sobre os dois aspectos que existem, primeiro o crescimento dos rebanhos especializados, das raças puras, o grande divisor de águas no mercado que foi os compost bar, quer dizer, todo mundo está fechando as vacas em compost bar e na verdade os produtores imaginam que eles estão tirando a vaca do barro, estão tirando a vaca do sol, mas na realidade eles estão se tornando produtores profissionais porque a partir do momento que a vaca está confinada ele passa a ter que ser um agricultor, ele passa a ter que fazer forragem conservada para esses animais, então ele deixa de usar o pasto e ao mesmo tempo as fazendas intensivas de gado zebuíno, de gado cruzado, de gado girolando, tem um sucesso enorme, o Brasil reconhecidamente tem o melhor rebanho girolando do mundo, então eu acho eu acho que o trabalho de genético, o trabalho de melhoria ele é incansável, o Brasil está presente, o Brasil é um player do mercado global muito importante, se a gente pensar que o Brasil hoje é provavelmente entre o Brasil e a China, mas o Brasil provavelmente é o terceiro maior potor mundial de leite, mas é o principal país do mundo com potencial de crescimento, tanto para o consumo quanto para a produção, poucos países no mundo tem o potencial que o Brasil tem, e nós não podemos esquecer que o Brasil cresceu muito, ele cresceu 100% a cada 20 anos, nos últimos 40 anos, ele aumentou 200% a produção, e o consumo per capita saiu lá de menos de 100 litros por habitante para 177 litros por habitante, por isso é que nesse momento, especialmente o governo com as tarifas de importação, a TEC, deveriam olhar os setores de maneira diferenciada, uma coisa para o frango, para a carne, tem que ser olhada de forma diferente para o leite, porque o impacto é diferente para um produto que está 100% no mercado doméstico, sofrendo com todo o problema da inflação do agro, que atinge a todos, mas que poucos se beneficiam da exportação e do câmbio também da exportação. Não é dissonante essa decisão do governo de ao mesmo tempo reduzir a tarifa de importação e claro que a gente sabe que existem tratamentos diferenciados para a cadeia do leite no que diz respeito à questão tributária, mas não se deveria reduzir ainda mais, quer dizer, olhar a cadeia como um segmento sensível para a segurança alimentar do Brasil, não há uma dissonância neste momento em relação à maneira como se enxerga a questão da importação e da produção interna? Eu acho, concordo e eu acho que deveria ser olhado, é um momento crucial para que isso seja olhado com cuidado, até porque nós estamos falando de uma taxa de câmbio muito menor, então a viabilização do leite importado ela já ocorreu por conta da redução no câmbio, a redução do câmbio já é de mais de 20%, agora a gente aplica mais uma redução na tarifa de importação na TEC, o produtor brasileiro já está desestimulado e aí vem um aspecto muito importante que pouca gente fala que é o prêmio que nós pagamos aqui dentro pelas commodities que são produzidas aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui do milho e da soja, hoje o milho e a soja, o grande problema que nós temos aqui é o frete, é o frete para sair do centro-oeste e chegar aqui no sul e sudeste por exemplo, esse frete é todo com caminhão, no entanto, o produto que vai para exportação, beneficiado pela lei Candir, que já não tem impostos na importação, ele passa aqui pelo estado de São Paulo, Minas e tudo, pelas ferrovias e vai direto para os portos via trem com um frete muitas vezes mais barato do que o produtor brasileiro de proteína animal tem que pagar, quer dizer, então, a gente manda o produto lá para fora com muito mais eficiência financeira do que a gente consegue comprar aqui dentro, paga um prêmio interno aqui no Brasil sobre os valores CBOT, tanto para o farelo de sogra quanto para o milho e tudo, está certo? E nós não temos nenhum terminal para esse trem descarregar esses grãos em situações mais favoráveis aqui para a produção de proteína animal de São Paulo, Paraná, Minas, Santa Catarina, para o frango, para o suíno, então nós temos um trabalho ainda de logística, de custo Brasil para fazer que está beneficiando lá fora, não aqui dentro, nós precisamos começar a pensar nesse aspecto físico também para beneficiar a produção de proteína animal brasileira antes de pensar em reduzir a tarifa externa comum dos produtos especialmente da lista especial. O caminho para outros derivados do leite talvez seja exatamente passar por essa revisão da sua própria qualidade para enfrentar o mercado exatamente com qualidade, quer dizer, com competição efetiva no gosto da população? Bom, na verdade a gente precisa, o Brasil ele tinha um consumo relativamente baixo de lácteos, o Brasil tem um bom consumo de leite, mas um baixo consumo de lácteos, especialmente aqueles de valor agregado. E os diferenciais do queijo fino, de um iogurte diferenciado ou de todos os diferenciais de lácteos que a gente pode ter nesse mercado, ele depende de renda. Então a gente depende muito do crescimento da renda. Mas é muito importante dizer que o produto brasileiro melhorou demais. Com a competição dos queijos importados, as fábricas brasileiras hoje já têm muitos queijos finos, muitos queijos de qualidade. Outra coisa importante de dizer, no mercado aqui de leite fresco, nós somos produtores de leite tipo A, nós temos uma coisa inédita no mundo que é a legação de funcionalidade para o leite A2 com a resolução da Anvisa aqui de novembro de 2021. Então o Brasil é dos poucos países do mundo que reconhece a funcionalidade do leite A2 e isso é muito recente, o leite A2 é um produto do final dos anos 90. Então existe uma revolução silenciosa nessa qualidade, nesses diferenciais, nos produtos de nicho que estão servindo a essas demandas da população. Mas ainda é pouca gente que tem acesso a esses produtos, que tem renda para esses produtos, mas o Brasil está presente. Eu acho importante dizer que o mercado não está parado não, o mercado tem evoluído em qualidade, as normas agora, depois das instruções normativas, estão muito mais rígidas, o Brasil é um país extremamente seguro, os alimentos são extremamente seguros, é garantido que o leite brasileiro por exemplo não tenha antibiótico, porque a tecnologia daquela fita nas carreiras é tão barata e tão presente que o produto brasileiro é extremamente seguro. Todo o Ocidente aqui tem uma situação segura e o Brasil é dos países mais seguros do mundo. Então eu não acho que esteja parado, mas realmente falta uma retomada do crescimento e da renda da população para que a gente possa explorar esses mercados mais sofisticados. E a gente tem visto por exemplo os índices de produção na pecuária dentro da fazenda aumentarem com a introdução desses sistemas integrados. Eu sei que vocês fazem essa discussão também, como é que está essa questão entre os produtores, como é que vocês estão trabalhando essa integração, porque é bom a gente deixar claro aqui que além de aumentar os índices de produção você tem aí essa questão da pegada de carbono que é fundamental e traz também um maior conforto ambiental para os animais que podem pastar na sombra, aquela coisa toda além de uma alternativa de renda. Vocês estão enxergando essa questão porque a gente sabe que isso é uma das prioridades hoje dentro daquele plano ABC, o plano do governo federal, inclusive está dentro dos nossos próprios compromissos de implementar sistemas mais equilibrados. Sem dúvida. E seja em qualquer que seja o sistema, seja numa pastagem intensiva, com sombreamento, ou seja também num sistema confinado onde a captura de todos os dejetos hoje tem um valor fantástico para a redução da pegada de carbono que é a transformação em biometano. Antes a gente falava em biogás, mas hoje em biometano para frota, que conseguem fazer um equivalente a óleo diesel de R$ 1,70 para cada litro de óleo diesel hoje, apenas com coleta do biometano de sistemas confinados de leite. E isso é fantástico porque você consegue substituir um combustível fóssil que está jogando carbono na atmosfera. Então, é duplamente, além de você não jogar esse metano na atmosfera, você consegue substituir o combustível fóssil. Então, nós estamos em conversa com o Ministério do Meio Ambiente, depois que o Brasil assinou o acordo lá na COP26 para a redução dos 50%, e a pecuária vai ser uma grande mola propulsora desse negócio. agora, o ponto mais importante da integração lavoura-pecuária-floresta é o aumento de produtividade por hectare, porque nós temos uma equação para a humanidade que é terra e água estáticas e população crescente. Como é que a gente resolve essa equação? É apenas com aumento de produtividade, aumento de produção por hectare sem impacto ambiental. E o leite para isso é muito interessante, porque é possível produzir 40, 50 mil litros por hectare por ano. Nós aqui na fazenda, por exemplo, produzimos 40 mil litros por hectare ano. A média do Brasil é 1.600 litros por hectare ano. O Brasil tem 22 milhões de hectares para produzir 34 bilhões de litros de leite. Se o Brasil produzisse não 40 mil, mas produzisse 10 vezes mais, produzisse 16 mil litros por hectare, o país precisaria de apenas 2 milhões de hectares para produzir o mesmo leite que produz hoje. E sobrariam 20 milhões de hectares já em terras abertas, desenvolvidas, próximas dos grandes centros consumidores, que nós poderíamos produzir qualquer outra cultura além do leite, nesses 20 milhões de hectares, sem derrubar nenhuma árvore, sem nenhum processo de esticar a nossa fronteira agrícola lá para a Amazônia e nada disso. Então, o ganho de produtividade por hectare talvez seja a coisa mais importante que nós todos temos que pensar como uma responsabilidade para o futuro, uma responsabilidade da produção responsável para com a sociedade, porque este é o caminho para a gente reduzir a pegada de carbono, especialmente pensando também nesse conceito de produção próxima dos centros consumidores, produtos de baixo processamento, produtos que não precisam ser transportados a grandes distâncias, aquele conceito que se usa muito na Europa nos Estados Unidos hoje, de produção local para consumo local, muito utilizado para frutas, verduras e que cabe muito bem para a proteína animal. Então, esses conceitos estão muito presentes hoje na Abra Leite e em todo o processo que a gente está olhando para o futuro e esse é um caminho também, a meu modo de ver, inexorável. Mas se fosse para a gente colocar uma grande prioridade nesse aspecto todo, eu diria que é o ganho de produtividade por hectare. Não estou falando em raça, não estou falando em modelo, mas nós precisamos produzir mais por hectare. E para produzir mais por hectare é importantíssimo o ILPF, até porque é muito mais difícil fazer uma agricultura para a pecuária do que uma agricultura para grãos, porque a agricultura para grãos você deixa a palha no terreno. A agricultura para forragens, para a pecuária, você retira todo o carbono, retira toda a forragem, que é o alimento das vacas. Então, é muito mais desafiador fazer essa agricultura com competitividade. Então, este pecuarista do futuro tem que ser um agricultor eficiente, um agricultor muito técnico, porque é daí que vai sair a sua produtividade por hectare. Hoje, tanto almejada para a gente conquistar uma produtividade racional que ocupe muito bem as nossas terras, especialmente a água que a gente utiliza. Maravilha, tecnologia para isso tem, o produtor tem que ser estimulado a fazer isso e a gente sabe das iniciativas que estão ocorrendo, me parece que tem 17 milhões de hectares já integrados no Brasil e tomara que o pecuarista leiteiro siga para esse caminho, não tenho dúvida que a gente vai ter excelentes resultados e estar em equilíbrio com o meio ambiente. Roberto, muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer enorme ter te recebido e olha só, a gente está falando aqui já no finalzinho de maio, eu acho que a gente pode voltar no final do ano e poder fazer uma análise mais concreta de como foram os resultados ao longo de 2022. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, mais uma vez eu te digo, foi um prazer enorme, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Leandro, e quando precisar conte comigo, estaremos aí com vocês. Tá, contamos, não tenha dúvida, prazer é nosso. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.